E aí, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Pois é, eu tenho recebido alguns pedidos, né, de algumas pessoas que estão indo para a Gramado esse ano, então, alguns vão no mês de julho, alguns vão no Natal Luz e estão me pedindo mais dicas e eu acabei me sensibilizando com a necessidade deles e hoje vou dedicar o meu vídeo a mais 10 dicas bacanas de Gramado, né, dicas que vão fazer você economizar, vão fazer você poupar um pouquinho ou trazer algumas coisas bacanas para um preço mais justo. A primeira dica de hoje é uma dica, gente, especialíssima, líssima, líssima, vocês vão amar essa dica. Existe um site de buscas, eu já tinha dado a dica do Tchê Ofertas e agora vou dar a dica de outro site de compra coletiva chamado Laçador de Ofertas. Eu acho que deve ser Laçador de Ofertas, eu vou colocar o linkzinho na descrição do vídeo, mas assim, a ideia é Laçador de Ofertas. É um site especializado no Rio Grande do Sul, boníssimo de ofertas, boníssimo de oportunidades. Se vocês terem uma ideia, eu vi ofertas lá de hotéis e pousadas em Gramado, para quem vai agora no mês de março, de R$119,00. R$119,00, hotel muito bom, é um hotel chamado, acho que é Keyville, alguma coisa assim. Quando vocês entrarem no site, vocês vão verificar melhor para mim, mas assim, dentre várias ofertas, acho que até março agora mesmo, quem está indo agora no mês de março, Snowland está por R$49,90. E eu comprei, quer dizer, eu comprei lá com mais de R$100,00 no ingresso. Então, está R$59,90, eles têm oferta por Snowland, eles têm oferta por Zoológico, Bacanona, tem oferta por Terra Mágica Floribau. Gente, o ingresso do Terra Mágica Floribau é uns R$80,00, e lá está por R$59,90, por R$60,00. Você vai em famílias, faz uma economia estúpida. Então, dá uma olhada lá, eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo aqui embaixo. Laçador de Ofertas, tanto quanto de ofertas, é uma opção muito bacana para vocês pesquisarem preços mais baratos. Hotelaria, ingressos, restaurante, tem um leque enorme de ofertas para vocês olharem. A segunda dica de hoje é o seguinte, as pessoas que não costumam ir para o frio, que esperam para o gramado no frio, mas que vocês não têm roupa apropriada para isso, ou pelo menos as blusas térmicas que são famosas, que você pode achar lá também, existe um site chamado Decathlon. Decathlon, é um site, eu vou deixar de esquecer só no vídeo, é um site que normalmente eu compro roupas de frio, já comprei algumas lá, e vira e volta, tem promoção de roupa de segunda pele, como eles chamam, né? Aquelas blusinhas quentinhas que você coloca por baixo do casaco de R$19,00. Eu já comprei de R$15,00, e às vezes vale mais a pena do que comprar lá em gramado. Então, tem intenção, às vezes até vocês usam para outras coisas, e vocês podem comprar inclusive conjuntos para criança de calça e camisa, de camisa de frio mesmo, e outros casacos que estão em promoção, mais barato do que você comprar em gramado, caso você tenha intenção de comprar lá por não ter, né? Então, principalmente para aquelas pessoas que não costumam ir para lugares muito frios, né? Decathlon, eu vou deixar o link, é muito bacana esse site, muito, 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 inclusive para pessoas que vão para Buenos Aires, Santiago, quando é lugar um pouquinho mais frio no inverno, vale a pena, vale essa dica. Terceira dica de hoje, existe um lugar em gramado chamado Paludo, que é uma loja de departamentos que tem lá, muito bacana. Também vende casaco, também vende roupas e outras coisas mais. Se você for no inverno, é muito, 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 muito provável que você pegue muitos descontos para roupas de verão, que são as roupas que normalmente a gente usa, né? Principalmente as pessoas que são aqui do Nordeste. E é uma loja muito interessante para muitas coisas, né? Eles têm, assim, uma miscelânea de opções de roupas e várias marcas, marcas mais populares deles e marcas boas e conhecidas para a gente, como calçados e coisas assim, que é precioso daqui. Tem loja em canela, tem loja em gramado. Eu vou deixar na descrição o endereço da loja de canela, que é uma loja maiorzona, bonitona, e que eu tenho, assim, eu tenho encontrado mais opções quando a gente vai para lá do que na loja de gramado, ok? A quarta dica, nossa, é para aquele pessoal que está aí nesse climão de comida natureba, de ter uma coisa, assim, mais saudável, tá? E fica me perguntando, Liz, onde é que eu acho chocolate 100% lá em gramado? Chocolate 100% eu sempre achei bem mais barato na Floribau, do centro da cidade. Foi um dos mais que você compra, assim, de um quilo, naquele gostosão, é o que eu tenho aqui em casa. E, assim, de todos que eu já pesquisei, é o mais barato. Uma outra dica que eu tenho também para essa loja, que é a Floribau do Centrão, da Borja de Medeiros, lá de gramado, é que eles vendem uma caixinha com 15 bombons. Eu acho até mais bacana do que as barrinhas, porque você, assim, além de ser mais barato, eu acho charmosinha e gostosona. E eles dão a caixinha personalizada para você. Eu sei que quem vende as barrinhas também dão caixinhas personalizadas, mas os bombons, gente, são divinos e tem vários sabores, agrada, assim, pela diversificação deles. Uma dica muito bacana para quem quer trazer uma lembrança, até para você mesmo, se você não quiser presentear para alguém. A quinta dica nossa é um lugar chamado Borbulhas Chopperia. Fica, eu vou deixar o endereço aqui, fica no caminho de Gramado e Canela. É um lugar muito bacana, muito bacana, muito bacana. Tem uma coisa especialíssima que eu adoro, é a batata suíça. Gente, é gostoso demais. Não tinha ofertas? Duas batatas suíças que fica como um jantar mesmo, porque é satisfatório. Está por R$29,90. E lá servem outras e outras coisas bacanas, assim, para um fim de noite, para tomar uma cervejinha, um choppinho. Uma outra dica, a sexta dica, também para quem está em Gramado, está querendo fazer um lanche rápido, gostoso, saboroso, razoável. Sempre que se fala em pastel, lá sempre se fala no pasteleiro, que é uma pastelaria que tem lá no centro de Gramado, que também tem no centro de Canela. Porém, são pastéis, aqueles grandões, 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 e bem carinho, tá? Acho que um mediano, assim, é uns R$14,00. E eu acho caro, assim, para quando você vai com família, porque você vai comprar três e fica quase o preço de um jantar. Mas nessa pastelaria se chama Casa do Pastel. Ela fica na rótula, ali, da Avenida das Hortências, com a Rua São Pedro. Eu vou deixar o endereço dela aqui no link da descrição. Tem umas caixinhas, assim, umas cestinhas com mini pastéis. Gente, é delicioso. E vocês ainda podem misturar com outros sabores deles lá, né? E a Ria amou. Nós voltamos lá várias vezes. E o sabor do pastel deles é diferentíssimo de todos que eu já provei. E eu achei muito, 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 muito gostoso. E o preço, assim, eu achei bem acessível para a qualidade do produto que estava sendo vendido, tá? Então, Casa do Pastel. Eu vou deixar o endereço para vocês também. Eu estou falando disso porque, às vezes, o pessoal enche o sapo. Está jantando, jantando, jantando. Quer fazer um lanchinho rápido e lá é muito bacana. A sétima dica de hoje é um lugar que eu vou sempre, que se chama Galeria das Flores. Fica na Bolja de Medeiros. Eu vou deixar também a descrição aqui. Nessa Galeria das Flores, fica quase, 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 quase. Bem próximo do Chocolates Planalto do Centro do Gramado, né? Ele fica já na outra esquina. Eles, embaixo dessa Galeria das Flores, tem uma loja de roupas. É uma marca famosa. Eu não me recordo o nome da marca de lá. Tem várias lojas lá em Gramado. Mas, na Galeria das Flores, é onde fica o Outlet da loja. Então, tem roupas bem baratas. Bem baratas, assim. Bem mais baratas do que seria você comprar na loja. E de qualidade excepcional. Eu descobri essa marca quando a gente foi no Botaforo Outlet Gramado. E eu não conhecia. E quando nós fomos no Outlet para a primeira loja, assim, eu vi uma diversidade de opções muito, 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 muito bacana. Vale a pena para a mulherada dar uma olhada lá, sim. Ok? Outra coisa que tem na Gramada, a minha oitava dica, nós temos três Outlets de marcas conhecidas. Arezzo, a da Telly e a Carme Steffens. Ambas na Bolja de Medeiros. Eu vou deixar o endereço aqui. Ah, Elisa, lá é super, 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 super barato. Não, é mais barato do que você estivesse comprando no shopping da sua cidade. Porque é um Outlet. Mas ele não é tão baratão, barantão. Mas aí, se você é acostumado a comprar uma sandália lá, sei lá, por 150, 200 reais, você vai comprar lá por 50, 60, 70 reais mais barato. Então, realmente, é para as pessoas que apreciam a marca. Ok? Uma outra dica, que é a nona dica. Gente, essa dica é meio sem vergonha. Desculpa, mas assim, é sério. Muitos casais vão para a Gramado em Olho de Mel. Muitos casais vão para passear com seus namorados, etc. E eu descobri que lá em Gramado tem sex shop também. Tem um no caminho de Gramado em Canela. E tem um que é especial, assim, dentro do lado de uma igreja. Acho que é metodotista, metodista, alguma coisa assim. Eu vou deixar o endereço na descrição. E eu acho, assim, para casar, eu acho bacana, tá? Desculpa. Porque, assim, é diferente, né? E você está, imagina, um recém-casado que ficou esperando um tempão para casar e tal. E quando chega lá em Gramado, aquele lugar bonito, cidade bonita, o climão, friozinho, hotel bacanão, tal. E vai no sex shop e dá aquela estimulada, sabe? Dá aquela incrementada. Eu acho bacana. Bom, para quem gosta, vai a dica, tá? E a última dica de hoje é a fábrica de chocolates da Planalto, que fica no bairro Carniel. Acho que é Carniel, é Carniel. Vou dar uma olhada. Acho que é Carniel. Por que a fábrica da Planalto? Porque eles vendem umas embalagens com as lascas do chocolate, as barrinhas, sabe? Para quem está querendo levar chocolate para fazer chocolate quente, compensa mais comprar essas lascas do saquinho, porque ele vende muito mais barato do que você comprar o chocolate bruto que eles vendem nas chocolaterias, tá? Então, eles vendem exatamente para isso. É a sobra do chocolate que fica nas bancadas que eles manipulam, que eles vendem muito, 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 muito mais barato. É cerca, assim, de 50% se brincar, mais barato do que o quilo que seria o preço das barrinhas ou dos chocolates convencionais que você compra. Então, vale comprar o chocolate em pó lá do Floribau, 100%, mais as barras, o chocolate cortado, né? As lascas de chocolate do Planalto para você fazer aquele chocolate quente bacanão, gostosão, quando você voltar de viagem, ok? E é isso. 10 dicas, 10 opções. Se liguem no laçador de ofertas, dá uma olhada lá que tem muita coisa bacana. E eu tenho certeza que vocês vão se encontrar nos preços e vão conseguir fazer uma viagem bem legal, bem legal, bem legal para a gramada, ok? Um beijão no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.